Fala pessoal, vou estar gravando um vídeo aqui para vocês que querem comprar essa lâmpada led a c6 mini ou essa freest option, ambas sem cooler e sem reator eu estarei uma em cada lado do meu carro para estar mostrando a vocês eu utilizo essa aqui com cooler da c6 já tem bastante tempo já trabalho com ela bastante tempo e não me dá dor de cabeça a única que tive problema foi umas h4 mas h1 h7 fica show de bola então vou estar ligando aqui o farol para vocês vocês dão uma olhada em comparação para você poder comparar aqui a claridade de cada uma como vocês podem ver a c6 mini onde ela está clareando eu gostei bastante da claridade dela agora a freest option não sei nem dizer o nome ó ela não clareia muito estou entrando na frente do farol aqui ó a diferença de uma para a outra você pode ver ó aqui onde está meu dedo aqui ó é a c6 mini aqui a outra então para você que está querendo comprar uma dessas duas lâmpadas em questão de claridade essa aqui está saindo superior ok depois eu vou estar gravando um vídeo melhor para vocês aí